Dedico esse número à minha finada esposa, Maria Alexandrina, a uma semana do seu falecimento, de Antônio Maria e Dolores Duran, por causa de você. Ai, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou, uma tristeza tão grande nas coisas mais simples em que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada guardando você as flores na janela, sorriam, cantavam por causa de você. Ore, meu bem, nunca mais, nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal. De levar outra vez, me abrace simplesmente. Não fale, não lembre, não chore, meu bem. Ai, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou, uma tristeza tão grande nas coisas mais simples em que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada, guardando você as flores na janela, sorriam, cantavam por causa de você. Ore, meu bem, nunca mais, nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal. De levar outra vez, me abrace simplesmente. Não fale, não lembre, não chore, meu bem. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal.